Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Olá, eu sou o Padre Delton. Estou chegando ao seu coração por meio do programa Palavra do Coração. Hoje, 29 de dezembro, eu, Padre Delton, desejo que o dia de hoje seja abençoado. Que ao ouvir essas palavras, o Senhor Jesus entre trazendo milagres, especialmente o milagre da conversão do seu coração. Quero hoje também fazer uma oração pedindo que a Divina Providência toque o coração dos nossos amigos fiéis. Daqui a três dias, encerrando o mês de dezembro, entraremos no ano novo. E a nossa comunidade precisa fazer este ingresso sem dívida. Então, você que conhece a comunidade Coração Fiel, faça a sua doação. No dia de hoje, eu estou pedindo. Exatamente porque é aquilo que nós chamamos de reta final. Para nós é muito importante a sua doação. Deus lhe pague. Ainda podemos desejar uns aos outros o Feliz Natal, sabia? É, estamos na oitava do Natal do Senhor, lembra que eu falei? Expliquei sobre isso na segunda-feira. As solenidades mais importantes da liturgia católica são vividas durante oito dias. Estamos na oitava do Natal, podemos dizer Feliz Natal uns aos outros e devemos meditar. Como o nascimento de Jesus trouxe alegria para o mundo inteiro. Ele, Jesus, é o Redentor, desejado de toda a humanidade. O desejado das gentes. O desejado das colinas eternas. Ele, o Senhor, que nasceu naquela gruta de Belém. Hoje precisamos fazer aquilo que os anjos fizeram, né? Anuncio-vos uma grande alegria que nasceu para vós hoje o Salvador. Alegria que deve se estender a todos os homens. Assim deve estar o nosso coração. A humanidade estava em estado de condenação. É, o pecado havia marcado definitivamente o destino eterno da humanidade. Mas Jesus veio e quebrou este definitivo que o pecado trouxera. Por isso temos que nos alegrar. Por que Jesus fez isso? Ele mesmo se explicou dizendo Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Isso Jesus falou de si mesmo. Mas lembremos daquela palavra forte de João Batista. Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nasce, por assim dizer, e nasce cada dia, sabia? Ele nasce cada dia no Santíssimo Sacramento, por meio da consagração feita pelo sacerdote. O altar é como um presépio. É uma mesa de refeição, mas lembram o presépio porque acolhe a presença de Jesus na hóstia santa. É ali, diante do altar, que vamos buscar o alimento para a nossa vida interior. O alimento para a nossa vida de modo geral. Talvez alguém desejaria trazer o menino Jesus nos braços, não é? Como fez Simeão, como fez Nossa Senhora, como fez São José. Mas pela Eucaristia não trazemos Jesus nos braços, mas trazemos na alma. Que privilégio, que alegria! Quero convidar você a transformar o dia de hoje, a jornada desse dia, numa jornada de muita gratidão ao Senhor, para que Ele complete a obra começada no seu coração. E esta obra tenha como sinal externo a alegria própria daqueles que servem a Deus. Oremos. Querido Jesus, posso escutar na minha mente os gemidos doces que o Senhor emitia enquanto pequeno. Permita que o meu coração se una ao Seu. Preciso, Senhor, te amar de todo o coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Amaria minha Rainha, pela consolação que tivestes quando pela primeira vez contemplastes o vosso Filho nascido e lhe destes os primeiros abraços, rogai por mim, para que o vosso Filho me aceite como propriedade sua, me prenda para sempre a si pelos laços do Seu Santo Amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Pela intercessão de Nossa Senhora, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração